Contextualizando, Open Finance nada mais é que a evolução ou a ampliação do Open Bank, uma solução que já é realidade no Brasil e tem por objetivo tornar os serviços financeiros bem mais acessíveis. E não são só serviços bancários, estamos falando de seguros, fundos de previdência, corretores de valores, investimentos, câmbio e por aí vai. Mas o que importa mesmo é saber o que isso tem a ver com programação e o nosso mundo dos códigos. Então fica aqui que nós vamos te mostrar. Esse é o dicionário do programador, nosso quadro, para desvendar um termo, uma tecnologia ou uma simples palavrinha do mundo da programação. Estamos aqui para te provar que quando se trata de dinheiro no mundo de hoje, estamos falando necessariamente de códigos, muitos códigos. Quando eu penso, por exemplo, em gateway de pagamento, Open Finance e até em integração Pix, eu sempre penso na EFI, que é uma instituição financeira que fomos conhecer de perto em 2023 e que tem a filosofia Developers First. Por isso, a EFI é a parceira perfeita para o vídeo de hoje. Só para você ter uma ideia, ela tem mais de 400 mil clientes, só em 2023 processou mais de 219 milhões de emissões de cobranças, mais de 27 bilhões de reais transacionados e mais de 6 bilhões de requisições aos seus endpoints. Além da solução de Open Finance, ela disponibiliza um ecossistema completão através da EFI Pay, geração de boletos com QR Code Pix, carnês, assinaturas, links e botões de pagamento, split de pagamento, checkout transparente, entre outros serviços. Tudo podendo ser automatizado e integrado através das APIs que são muito bem documentados, com ambiente de teste para todos os endpoints e um time técnico disponível a todo momento pelo Discord para te ajudar. É ou não é uma empresa que coloca o desenvolvedor em primeiro lugar? Dificilmente você vai encontrar uma empresa financeira que entende o mundo deve. Nós vamos deixar aqui um link para você conhecer a EFI e a sua documentação técnica na descrição do vídeo. Se você não surfou na onda do Open Bank, saiba que ele mudou de nome e agora se chama Open Finance, e já é uma realidade no Brasil desde 2021. Esse sistema existe em muitos outros países e tem relação direta no consumo de serviços e produtos financeiros. Você já deve ter visto aí o app do seu banco pedindo para integrar com alguma outra conta que você já tenha. Isso é possível, pois no Open Finance as informações entre as instituições são compartilhadas, tornando possível efetuar transações independentemente de qual instituição sua conta é. Claro que a segurança é algo super importante. Qualquer tipo de transação precisa ser previamente autorizada pelo responsável, e esse processo é todo supervisionado pelo Banco Central. Então, para você, por exemplo, ver o seu saldo no Nubank, no app do Mercado Pago, é necessário que você faça essa autorização, que pode ser desfeita a qualquer momento sem burocracia. Lembrando que esse compartilhamento de informações só pode ser feito por instituições previamente autorizadas pelo Banco Central. A partir desse momento, as instituições financeiras conseguem enxergar seus dados e se torna possível aumentar a competição entre elas. Ou seja, é possível você transferir recursos de uma instituição estando no aplicativo de outra. E isso cria uma competição, pois você pode usar o app, que te agrada mais, e centralizar todo o seu controle por ali. Se você acompanhou, você viu que o próprio presidente do Banco Central afirmou que em dois anos, provavelmente não teremos mais aplicativos de bancos. Acho que a gente vai ter uma competição muito melhor pelos apps, pois a comodidade de não ter mais vários lugares diferentes para gerenciar nossas finanças vai ser sem volta. Do ponto de vista da instituição, esse compartilhamento dá a possibilidade das instituições oferecerem condições mais vantajosas aos clientes, como tarifas, limites, serviços, e assim podendo customizar com mais segurança as condições de crédito, por exemplo. O contexto principal, eu acho que você já entendeu, mas em relação aos tipos de serviços e a parte tecnológica por trás disso. Será que traz oportunidades para nós, devs? Estamos falando de produtos relacionados a bancos, fintechs, corretoras, seguros, cartões de crédito, gateways de pagamento, fundos de pensão, previdência, cooperativos de crédito, plataformas de investimento e corretoras de valores. E a maioria desses ainda serão implementados em um futuro próximo. Já deu para perceber o que isso significa, né? Oportunidades para os desenvolvedores implementarem essas funcionalidades. Os serviços financeiros ainda têm muito espaço para crescer, ainda mais no Brasil, e as oportunidades vão só aumentar. Aliás, muitas contas digitais já possuem integração com parceiros estrangeiros. É por isso que a gente vê em muitos aplicativos saldos em reais e também em dólares. Em relação aos seguros, a gente vê uma outra grande evolução. O Banco Central e a Superintendência de Seguros Privados, conhecido como SUSEP, que é uma autarquia que regula e supervisiona o mercado de seguros e previdência, estão trabalhando para permitir a interoperabilidade entre os ecossistemas de Open Finance e Open Insurance, ou seja, o sistema de seguros aberto. Poder contratar seguros dos mais diversos dessa forma vai tornar tudo mais transparente. Perceba então como as possibilidades para a integração entre essas instituições são gigantes, até porque estamos ainda nas fases iniciais do Open Finance. Aliás, a EFI é uma das cinco primeiras instituições aptas a conectar negócios digitais ao ambiente Open Finance. E provavelmente a primeira a ter o API do Open Finance aberta ao mercado. Quando se trata de integração, eles são top. O que já podemos ver funcionando é o Pix. Ele já foi escolhido justamente como o primeiro serviço para a integração do Open Finance. E faz realmente muito sentido, já que ele é um pagamento instantâneo e muito utilizado no país. Ele ficou ainda mais prático. Nós nos acostumamos a pagar o Pix usando aquele copia e cola ou usando um QR Code, principalmente nas lojas virtuais. E com o Pix Open Finance, o processo todo é ainda mais simples do lado do cliente, pois ele não precisa ficar saindo e voltando do aplicativo por ele mesmo e nem copiando nada. O processo é assim. Você navega e faz a sua compra normalmente em alguma loja virtual. Ao escolher uma forma de pagamento, você pode selecionar alguma instituição financeira na qual você tem conta e escolher o Pix via Open Finance. Todo o processo a partir daí é feito integrado. Você só precisa confirmar os dados no aplicativo do banco, que abre automaticamente e pronto. A EFI tem um vídeo super didático mostrando esse processo, comparando com o que geralmente fazemos com o Pix atual. A EFI tem um vídeo super didático. A EFI tem um vídeo super didático. a taxa de conversão, diminuindo o abandono de carrinho. O processo é parecido com o que fazíamos usando o número de cartão de crédito. Porém, é mais seguro, pois não precisamos enviar nenhuma informação ativamente para a loja. E do ponto de vista técnico, como é que essa mágica acontece? Olha nessa ilustração. A gente tem um fluxo de comunicação utilizado por um pagamento com o Open Finance. De um lado, temos o Bacen, responsável pela estrutura, padrões de arquitetura e segurança, padronização de EFI e pelo controle e regulação. A comunicação inicia exatamente com o cliente navegando em uma loja virtual e escolhendo uma forma de pagamento. Algo como o pagamento via Open Finance ou Pix Open Finance. O cliente precisa escolher em qual instituição financeira ele quer realizar a transação. Na terceira etapa, o cliente dá o consentimento que quer continuar com a transação. A partir daí, a ordem de compra é gerada pela ITP e os dados da compra são repassados para a instituição, onde o cliente tem a conta de forma automática. Na quinta etapa, o cliente faz a autenticação diretamente na instituição onde ele tem conta e confirma os dados da compra previamente repassados. Ao confirmar o pagamento, a ITP é notificada que a transação foi efetivada. A ITP redireciona o cliente para a tela correspondente da loja ou do pedido da loja, conforme configurado previamente. O pagamento é realizado diretamente da instituição financeira para a conta da loja. Então, no back-end, a comunicação rola solta, mas o cliente não percebe isso e consegue finalizar sua compra em menos tempo que formas de pagamentos mais tradicionais. Só para deixar claro que o iniciador de transação de pagamento, o ITP, não pode em momento algum armazenar os fundos transferidos durante a prestação de serviços de pagamento. O serviço de iniciação de pagamento é regulado pelo BACEN e envolve compartilhamento de dados entre as entidades do sistema. Por isso, possui algumas restrições impostas pelo regulador para a prestação de serviços. Por exemplo, é vedado armazenar dados relacionados com as credenciais dos usuários finais utilizadas para autenticar a transação de pagamento perante a instituição detentora da conta. Exigir, por exemplo, do usuário final qualquer outro dado, além dos necessários, para prestar o serviço de iniciação de transação de pagamento. Utilizar, armazenar ou acessar os dados para outra finalidade que não seja a prestação do serviço de iniciação da transação de pagamento expressamente solicitado pelo usuário final e alterar o montante ou qualquer outro elemento da transação de pagamento autorizada pelo usuário final. Por isso que é importante essa homologação toda do Banco Central para as instituições que querem ser uma iniciadora de transação de pagamento. A EFI, como a gente disse, foi uma das cinco primeiras no país. Outra curiosidade para nós, Debs, é que o Banco Central é responsável por supervisionar todo o processo, tanto para os clientes e também para as instituições. Eles criaram lá em 2019 o que eles chamaram de Sandbox Regulatório. Justamente que ele é um ambiente próprio para que as empresas autorizadas possam testar essas novas funcionalidades vindas do Open Finance. Existe, inclusive, um comitê estratégico de gestão do Sandbox Regulatório. Então, dá para perceber que vem muita coisa boa ainda dessa iniciativa. O Brasil é o país que tem provavelmente o maior escopo de serviços relacionados ao Open Finance. O futuro nessa área será brilhante e nós estaremos aqui para acompanhar isso de perto. Já são mais de 15 milhões de usuários usando o Open Finance e a estimativa é de chegarmos a 60 milhões em 2025. E aí, curtiu o vídeo? Já conhecia essa iniciativa que vai melhorar ainda mais nossa relação financeira com as instituições? Me dica aqui nos comentários como você acha que vamos lidar com o nosso dinheiro nos próximos anos. Para mim, não faz sentido no futuro um monte de apps para gerenciar um pedaço da nossa vida financeira. A tendência realmente é termos um agregador que possa fornecer todas as informações e serviços em um só lugar que vençam o melhor app. Um beijo no coração e eu te espero no próximo episódio do Dicionário do Programador. Até lá! Ora, imagina poder contratar seguro de carro, investir em ações e poder conferir o saldo de várias contas tudo em um só lugar. Bom, isso já dá para fazer, né? Tem app que já dá para fazer, né? Olha, isso é tão legal quanto acompanhar aqui a nossa playlist completa do Dicionário do Programador e aprender todos esses termos e tecnologias que nós costumamos abordar aqui no canal. É só vir aqui do ladinho, ó. Tá tudo em ordem alfabética. Mais fácil, impossível.